Para a galerinha que está chegando agora, fique sabendo que eu tenho baterias para venda, eu faço consertos, upgrades, transformo o níquel, cadmium e lítio, o que vocês precisarem. Pessoal, inédito, tá? Bateria de 9A da Makita, funciona perfeitamente, eu jamais venderia algo que não funciona. 9A, tá? Essa aqui é 15 células, olha o tamanho dela em relação a uma normal, ó. Tá para vender, preço super bom aqui, uma de 5A também. Tá? Aqui uma FlexVolt, das que eu faço, modelo original paralela. Essa aqui, o que interessa, que é o que está dentro dela, que é isso aqui, é tudo novo, só foi aproveitado a carcaça, é tudo novo, tá? Essa aqui também, essa aqui dá para falar o preço, tá? Essa aqui, 300 reais, frete grátis. Aqui uma de 9A da DeWalt, também 15 células. Olha o tamanho dela em relação a uma convencional. Aqui tem as bochezinhas de 6 também, para quem quiser. Então, tá aí, pessoal, ó. Só me chamar no privado para comprar suas baterias. Tem de outras marcas, tem de 12V, de 18V, de 20V, de 14V. Tchau, gente. E...